A CIDADE NO BRASIL Prioritariamente por manuais escolares e livros oferecidos por particulares e algumas instituições, evoluímos imenso, como todas as bibliotecas da rede. Hoje, a nossa biblioteca, pequena em espaço, cresceu e enriqueceu em títulos e recursos que passam também pelos tecnológicos mais recentes e sedutores do público juvenil. A formação de utilizadores, a produção de conteúdos, o cinema, a promoção da leitura, são transversais nos projetos e atividades que animam o nosso espaço e que muitas vezes travasam para a comunidade em parcerias diversas. Ao longo destes 15 anos, muitos foram os projetos dinamizados pela biblioteca. Palavras viajantes Acabou. Já não dá mais. Após dois anos de paixão, loucuras, momentos únicos e muitas lágrimas que não se continham nas mais variadas discussões, ela pôs um fim à relação que tinha com ele. Alguns tiveram ciclos de vida curtos, outros cresceram e permaneceram connosco. O Festival de Cinema Sem Cenas é talvez o mais antigo dos nossos projetos. O Sem Cenas é um festival de cinema multimédia que acontece aqui na Escola Secundária de Castro Verde de dois em dois anos. É um festival que tem como objetivo estimular a criatividade dos jovens no que toca à matéria do cinema e do audiovisual. A educação, para e com os mídia, foi desde sempre uma das nossas linhas orientadoras. Nascido no seio da disciplina de educação visual, ganhou dimensão e projeção junto dos nossos alunos com a produção de curtas-metragens em animação. Depois, ganhou asas e partiu à conquista de outros passos e participantes. O ensino do toque da viola campaniça nasceu de múltiplas necessidades. Hoje, o grupo de tocadores cresceu em número e abraça já a construção de violas por parte dos jovens aprendizes. A construção e o ensino da viola campaniça começou pela necessidade de ensinarmos aos nossos jovens as tradições, a manter vivas essas tradições e serem eles, no fundo, os guardiões dessas mesmas tradições. E então, jogámos mãos à obra, dividimos o projeto em duas partes, uma ligada à construção e outra ligada ao ensino do toque da viola campaniça. De paixões, nascem e crescem projetos que ganham vida em diferentes áreas do currículo. O projeto Memória Viva, portanto, um projeto de escola, precisamente, para dar o seu contributo relativamente a esta temática. E a forma que encontramos para isso foi, precisamente, promover a leitura e o visionamento de filmes e de livros, cujo pano fundo fosse, precisamente, a temática do Holocausto. Por outro lado, para além de promover a leitura e o visionamento, procuramos, também, contextualizar, dentro do currículo da história, precisamente, a época do Holocausto. Daí, termos promovido, junto das turmas, sessões de esclarecimento sobre este tema, sessões de contextualização, não só dentro do recinto escolar, mas também fora, nomeadamente, para os alunos da Universidade Sénior. A vivência numa sociedade cada vez mais tecnológica e que oferece um maravilhoso mundo novo, mas onde o perigo espreita a cada bit de informação, levou a que se delineasse um projeto com intervenção na disciplina de Educação para a Cidadania nos oitavos anos. Partindo da problemática dos perigos na internet e do ciberbullying, sensibilizámos os alunos para a violência escolar e para o bullying. Construímos cartazes, fizemos caminhadas, convidámos palestrantes e conversámos e desmistificámos o tema e os comportamentos. Na fase da emergência, o ser exposto a si desta forma e sempre colocado de par, tudo é, a pessoa fica de rastres completamente, é da gente que é aquela pessoa do mundo, e isso que é agradar-me a muitas das duas que se for tempo. Agora, existem todas as formas. E como as conversas são como as estrejas, atrás delas, ou melhor, com elas, trazemos escritores e mais livros. Nós estamos a desenvolver o projeto da promoção da leitura, por sua vez integrado no projeto de bibliotecas S.A., em que os alunos se propõem a fazer leituras, a contar histórias aos alunos mais novos. A constituição de uma rede de bibliotecas do Conselho, que evolvesse a otimização quer das coleções, quer dos recursos humanos e técnicos, foi uma das mais valias para a nossa biblioteca. Ganhámos novos espaços, prolongámos as leituras para além do espaço escolar, formámos os futuros utentes da Biblioteca Municipal, que trouxe até nós outros escritores, outros e novos livros e projetos. Olá, como é que te chamas? Manuela Ponte. E costumas frequentar muito a biblioteca da escola? Algumas vezes. Sim, regularmente. Frequentas a biblioteca? Sim. Para. Estudar e ler livros. Costumas frequentar a biblioteca da escola? Sim, várias vezes. E o que costumas fazer? Computadores, livros? Sim, livros, computadores, jogos, tudo isso. Sim. Praticamente todos os dias costumo frequentar. E o que fazes lá? Computadores, estudas? Sim, vou, pesquiso na internet, pronto, por causa de lazer ou de trabalho, ou venho ler o jornal, ou por estar aqui um pouco mais descansado. É isso. Sim. Posada. Sim. O que é isso? Obrigado.